O DJ que tá tocando é ele que te faz mulher O DJ que tá tocando é ele que te faz mulher Ela tá no pique da proza, então vou matar fato Ela tá no pique da proza, então vou matar fato Então vou matar fato Viciada em balão, só de uísque é de burro Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde quando fuma Ela tá alma de santa, mas hoje ela não é O DJ que tá tocando é ele que te faz mulher Ela tá no pique da proza, então vou matar fato Ela tá no pique da proza Que mulher gostosa, toma no cu 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 Viciada em balão, só de uísque é de burro Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Quando eu falei que a tua vela só quer ver seu pupu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado